Olá gente, você me avisa a mais um vídeo aqui no meu canal E me desculpa porque eu passei tanto tempo sem gravar vídeo, tá? Dá o link em cá Então vamos adessar O vídeo de hoje vai ser como fazer massinha com varinha de trigo Eu vou pegar as coisas e já vou pra vocês Bom gente, voltei, já piquei as coisas Agora eu vou lá Mostrar pra vocês Esse aqui vai ser o par que eu vou fazer Mas tem que ter a toquinha Também pra fechar Vamos lá Eu vou pegar aqui as coisas e já vou Essa daqui É a minha farinha Vamos lá Pegar o resto das coisas Uma garrafa com um pouco de água Minha irmã chegou aqui agora Oi gente Então vamos lá começar a fazer Primeiro eu vou fazer já a moto pra vocês Ela vai me gravar Agora já que eu peguei o vaso da farinha Que eu peguei o vaso da farinha Vira pra cá Eita tá, a farinha tá na frente Agora tá aí Eu não sei se aqui tá bem escuro pra gravar Mas depois Mas depois Me dá aí Espera aí daqueles Vamos lá Eu vou começar aqui com o vaso que eu falei pra vocês Pode deixar de qualquer vaso Mas o único que eu tenho é esse daqui Eu já vou botar a farinha do vaso Eu vou fazer assim e já vai tá bom Pronto gente eu já botei Eu botei pouco porque eu quero muita massinha Eu vou pegar Uma colher pra eu mexer Ela tá pra mim traga Gente, agora eu vou fazer naturalagem com a minha mãe Que você não pode ir sozinha Não deu tempo Aqui gente eu já peguei minha colher E aqui agora depois que a gente já botou né A farinha A gente vai pegar E vai jogar Já vai jogar água Você joga água Tá bom Mas joga tudo Tem que jogar um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Depois você jogou um pouquinho Você vai misturando Misturando ó Vai misturando A minha ainda não está no ponto De pegar na mão Mas quando tiver Você tem que pegar Porque não vai ficar Com a farinha assim Aí fala Gente, quando tiver pronto Eu mostro pra vocês Então gente Quando tiver pronto Eu já mostro pra vocês Gente Ainda não está pronta Não está muito, muito, muito pronto Gente 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 eu não vou mostrar o resultado agora E vou mostrar uma que eu já tinha feito ontem Aqui ó Essa daqui Hoje eu já montei Natalinha Meia dura Ó No vídeo A mostra Ela bem A mostra ela com outra cor Mas ela é rosa forte Bem forte mesmo Mas no vídeo A mostra de outra cor E esse foi o resultado da minha E agora eu vou mostrar o resultado da minha Que eu fiz E tchau Dá um luxo Não jura Não Aqui foi o resultado da minha Essa daqui que eu fiz É muito boa Está muito boa mesmo Oi Natalinha Dá pra fazer tudo Com ela Para de coisa A minha vinha Muito Muito mesmo Dá pra fazer tudo Brincar Fazer tudinho Pra ajudar Brincar Comer Não comer Tá bom Só se vocês se animam de comer Aí vocês podem Comer Então gente Esse foi o resultado Sabe que vocês gostem E já vai deixando seu like E não deixe de se inscrever no nosso canal Então Tchau Um super beijo Pra todos Pra todos vocês E até mais tarde E até no próximo vídeo Tchau gente